Avenida Timóteo, penteado 2680, eu tô falando de tendência, aqui você encontra, olha, estofado sob medida, casa completa, você encontra para a área externa, área interna e falar, área externa, você tá vendo aqui, ó, gente, pode, ó, sol, chuva, você tem a força da fibra sintética, que mostra aqui, ó, fibra sintética com a força também do alumínio que não enferruja, agora, um verdadeiro show de oferta, você vai conferir comigo lá dentro, tendência! Já dentro da tendência, você encontra um belo dom home que vai ficar muito bonito na sua casa, tudo sob medida, gente, você encontra sofá cama para receber a família, os folhos familiares, você tem quarto, você tem casa completa, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, você tem preço, você pode parcelar em 10 vezes tudo ou você compra à vista e você também tem mega oferta aqui na tendência, tô falando de um super sofá, quatro lugares, macio, confortável, retrátil, reclinável, só 10 de 198 reais, isso mesmo, agora, tendência, bota no vídeo, olha esse outro mega sofá que você tá vendo, é hiper promoção, pronta entrega, esse você vai pagar só 10 vezes de 169, o endereço, bota aí, ó, Avenida Timóteo Penteado 2680, eles são os melhores, parcelam pra você em 10 vezes, eu falo de tendência, são os melhores, os melhores!